Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Lei Seca RJ Oficial. Se inscreva em nosso canal e marque o sininho para não perder nenhuma notificação. E aí galera, nosso trabalho aqui, felizmente, babou aí, a gente não sabe formar o certo aqui, falam que é Supervia, falam que é Prefeitura, falam que é Deus, falam que é Lula, mas Deus não tira trabalho de ninguém não filho, Deus não tira não, agora como é que a gente faz aí agora, entendeu? É, fizeram isso com a Feira de Acari, fizeram lá na Uruguaiana, estão fazendo, eu queria saber qual a ideia deles. Queria saber só o que a gente tem em mente, queria saber só o que a gente tem em mente, entendeu? O que a gente já fazia da nossa vida agora? Seu que a gente sabe fazer é trabalhar, aqui não tem nenhum ladrão, tem nenhum bandido aqui não, só tem trabalhador. Como é que faz aqui? E detalhe, detalhe, pior agora vocês não sabem, chegaram aqui, deram meia hora para a gente poder desocupar tudo, como é que faz um, desocupa um trabalho de 20 anos? Como é que tem meia hora para desocupar um trabalho de 20 anos, como é que faz? Aqui ó, o amigo está aqui ó, há 20 anos aqui ó, deram meia hora para ele poder desocupar tudo, como é que ele desocupa um trabalho de 20 anos e meia hora? Que desespero é isso aí? Outra amiga aqui também ó, aqui ó, 20 anos aqui ó, deram meia hora para ele poder desocupar tudo ó, como é que faz? Aqui, meia hora para desocupar um trabalho de 20 anos ó, é covardia isso cara, isso é covardia aí. E aí